Deu pra entender mais ou menos o raciocínio? O que você precisa? Você tem sete escalas e pra sete escalas você só precisa saber uma escala, a escala maior. Vocês sabem todas as escalas maiores? Se não sabe, ficou devendo, tá devendo. Então assim, primeira coisa, pra saber modos gregos, né? É, a galera gosta de falar desse papo, né? Quer aprender a improvisar? Aprenda modos gregos. Galera, não é bem assim, vou até olhar lá assim, não é por aí não, viu? Porque tipo, essa informação é muito fraquinha, isso é muito pouco pra você improvisar, mas ao mesmo tempo é o começo, é o começo de tudo, e não acaba ali, e o que tem pra frente não é nada complicado, é simples como a gente tá falando aqui.